Olá pessoal, meu nome é Newton e hoje eu quero explicar um pouquinho para você sobre jogo. Você está começando a jogar tênis, joga há pouco tempo, há dois meses, três meses, e tem muita dificuldade em jogar a partida, porque você não consegue usar a técnica certa, você erra a forma de chegar na bola, você erra de bater, então você põe muita coisa na cabeça. Entenda bem, enquanto você está na aula, você consegue executar o golpe, uma bola gostosa do professor, você está batendo, você toca a bola com ele. Na hora que você está jogando a partida com alguém, essa situação invete demais, exigem adaptações suas, e você não está acostumado na aula a ficar fazendo adaptação, porque o professor joga a bola muito redondinha para você. Então, o que eu recomendo você fazer? Recomendo você jogar a partida mesmo, com pessoas diferentes, para a bola vir diferente, e você aprender a fazer o quê? Aprender a pegar essas bolas que vêm diferentes, e põe ela na quadra, devolve ela, está errado? Não faz mal. Põe na quadra. Você vai bater uma errada, duas erradas, três erradas, mas a bola vai cair na quadra. Aí você vai reparar que na quinta, sexta ou sétima bola, você já vai começar a chegar um pouco melhor para bater nela. Você já vai conseguir uma posição um pouco melhor, porque você já está se ajustando à bola do seu adversário. Isso que eu sempre falo para os meus alunos, jogue, não faz mal que é errado. Jogue, faz a bola entrar na quadra, faz ela voltar, é o jogo. É a hora que você tem que fazer a bola voltar. Quanto mais bola você conseguir trocar com ele sem errar, mais você vai treinar o quê? A leitura de bola. A entender como é que a bola vai e como é que ela volta, para você sair, correr para frente, preparar antes, acelerar um pouco, levantar a bola. Quer dizer, isso você vai aprender, essas adaptações e essas leituras, é trocando bola. E cada adversário que você jogar vai ter uma bola diferente. Um vai ser uma bola mais cortada, o outro vai ser um pouco mais de spin, um vai ser uma bola mais alta, o outro vai ser bola mais curta. Então é importante essa variedade de adversários que você vai jogar nesse começo, para você aprender a se mexer na quadra. Não adianta você ter um movimento de braço perfeito, mas o seu pé trabalhar tudo errado. Você tem que aprender a correr, a soltar. Conforme você vai indo, vai correndo e vai jogando, você vai se adaptando. É que nem o saque, por exemplo, você ensina o saque para o aluno, ele bonitinho. Na hora que ele vai jogar, pumba, aquele saquinho, balãozinho ali. Não faz mal, faz, vai jogando. Você vai adquirindo confiança, vai treinando. Chega uma hora que o mais importante, é que nem eu falo assim, é que nem se fosse natação. Eu empurro você na piscina, você vai ter que bater o bracinho, o pezinho, para não morrer afogado. Quer dizer, o professor devia fazer a mesma coisa. Chega uma hora, eu falo, empurra ele na quadra, joga com ele. Deixa perder, deixa ele sentir o problema de jogar uma partida. Aí vai ser mais fácil o professor dar uma ajustada e uma corrigida, e treinar a dificuldade dele, do que ficar na aula treinando, treinando, treinando. Ele fala, não, você ainda não está pronto para jogar uma partida. Ele fala, mas quando eu vou estar pronto? Cara, joga, entra na quadra, vai tendo aula, vai jogando, vai tendo aula e vai jogando. Você vai ver que a coisa vai muito mais rápido. Você tem que aprender a achar soluções para o seu jogo. Como fazer a bola cair na quadra, como correr na bola, como se defender, como atacar. Você só vai aprender isso como? Jogando. 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 O que é isso?